Como você noticiou, o projeto foi aprovado ontem na nossa Câmara de Vereadores, sob condução do presidente Reinaldo e oito colegas vereadores. Vem para a Prefeitura agora, ainda não chegou para mim, sancionar esse projeto de lei. Eu já sentei com pessoas que compõem o setor especificamente da saúde, que é a Rosângela Guerra, e o Luiz Henrique, que é da Vigilância, e também a diretora e coordenadora, juntamente com a Dael, dos postos de saúde, que envolve duas categorias. Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias. Todas as Prefeituras recebem uma verba de contrapartida para o pagamento desses funcionários. E o que aconteceu nessa questão especificamente? A verba que chega nos cofres da Prefeitura, eu já apresentei essas documentações, inclusive para a Câmara, para alguns setores também que tiveram interesse, ela não é suficiente para pagar todos os funcionários que estão cadastrados. Então, hoje nós temos 91 pessoas de ACS, que é saúde, e recebemos a verba para 82 pessoas. Então, faltam 9 pessoas que, se a Prefeitura quiser continuar com esse contrato, será que subsidiar com os caixas próprios da Prefeitura. E a situação é mais grave no Agente Comunitário de Endemias, onde nós temos 39 pessoas trabalhando, só recebemos a verba para 17 pessoas. Então, são 22 funcionários a mais que não veio recurso para custear essas despesas, que será mais de R$ 2.600 de piso salarial. Então, inevitavelmente, para equilibrar as contas públicas, para a questão também de adequar a Lei de Responsabilidade Fiscal, terá, sim, que ser feito ajustes e demissões nesses setores. Que nós estamos pontuando isso de uma forma que traga o menor impacto possível, tanto para os servidores, mas também para a população, para que o serviço que é prestado não seja comprometido e continue sendo prestado com excelência, como acontece nos dias de hoje. Certo. Então, esses servidores que podem ser dispensados, talvez, então, eles continuem trabalhando, servindo aí à Prefeitura. Roseli, por que não ocorreu a demissão ainda? As Prefeituras receberam essa verba no final de maio para junho. Então, até correr essa tramitação do projeto de lei, eu não posso ter legalidade de fazer um reajuste. Até para demitir, ele tem que receber esse retroativo, já do piso, do reajuste de junho, julho e agora no mês de agosto. Então, agora, nesse mês de agosto, até o final do mês, que vai ser feito esses reajustes, pagar o retroativo dessas pessoas já com o piso, então eles vão receber a diferença do salário que receberam já adequando ao piso, para ocorrer a readequação no plano de cargos, cargos e salários das pessoas que ficam e também acertar as contas das pessoas que estão saindo da Prefeitura. Doutor Paulo, e como é feita a escolha dos servidores que serão desligados? Roseli, essa é uma pergunta muito interessante. E o que eu pontuei muito bem claro aqui para o chefe de setor é que ocorra critérios técnicos, justamente para não ter viés político nenhum. Ah, o fulano vai ficar porque é amigo de tal pessoa e vai demitir outra pessoa. Então, eu não quero que isso aconteça na minha administração, na nossa administração. Então, o que vai ser pontuado, o que vai ter que ser levado em conta? Critérios técnicos. Por exemplo, agente comunitário de endemias. Casa fria, que são as casas que não foram visitadas, mas às vezes está no relatório que foi visitada. Número de faltas. E assim, outros critérios que estão sendo elaborados por uma equipe técnica que trabalha na vigilância e que trabalha na Secretaria de Saúde, para que nós possamos cometer, ser justos na hora de tomar essa decisão que nós sabemos que é muito pesada, você tirar a renda de alguma pessoa. Então, nós queremos fazer isso de uma forma mais justa possível com essa pessoa e também para com a nossa população, que o dinheiro é da população que vem para pagar esses funcionários. E lembrando, como eu já disse aqui na entrevista, priorizando para que as pessoas que tiverem o seu emprego mantido continuem prestando um serviço de excelência e que a população não seja prejudicada. Quero aproveitar aqui a nossa entrevista, me alongar um pouco e explicar também de outros pisos que estão sendo aprovados, como da enfermagem, técnico de enfermagem. Eu sempre pontuo da seguinte forma, para que a população entenda, ninguém é contra os reajustes. Eu sempre digo assim, eu trabalho na área de saúde, sou médico também, acho que é importante a valorização de todos os servidores em forma em geral. Só que é preciso também ter uma consciência de onde que sai essa verba para pagar essas pessoas. Isso não é piui, as prefeituras de todo o Brasil vão ter dificuldades. Então, acredito eu, não irei aqui adiantar nenhuma posição, mas acredito que também na categoria de enfermagem, técnico de enfermagem, também irá ter que ocorrer demissões para ajustar orçamento e funcionários. E isso também englobaria os funcionários, os enfermeiros da Santa Casa de Misericórdia de Piuí? Aí é uma pergunta que eu não sei te responder, porque como a Santa Casa é uma gestão própria, aí o senhor José Desmarco, como provedor, com toda a sua diretoria, que vão ter que fazer essas contas, e tentar equilibrar as contas, que já não é fácil, com mais esse encargo que está sendo repassado às instituições prestadoras de serviço e também, logicamente, às prefeituras. Mas é uma situação muito delicada, volto a frisar, ninguém é contra o reajuste, mas eu avalio que são medidas tomadas em uma instância superior, como o governo federal, e muitas das vezes não se avaliam as consequências que isso traz lá na ponta, que é no empregador, tanto na rede particular, quanto na rede pública, que acontece aqui diretamente nos municípios.